Onde era um pau Onde era um pau Pra deixar o bonde maluca elas tem controle total Bunda no pau A menina do caô vai libera geral Bunda no pau Bota o bumbum em ação e mostra seu potencial Bunda no pau Bunda Bunda no pau Bunda Bunda Imbica Imbica Bunda no pau Que canai, que canai, que canai no colo do pai Cicá Ne efforts, right picá no colo do pae Passa em mim, sarra em mim Passa nem massa nem massa nem mim Joga um pouquinho, joga um pouquinho, joga um pouquinho E você dá pra mim Joga um pouquinho, joga um pouquinho Joga um pouquinho, joga um pouquinho e você dá pra mim Pra deixar o bonde maluca elas tem controle total Punda no pau, punda no pau, punda no punda no punda no pau A menina do caô vai liberar geral Punda no pau, punda no pau, punda no punda no punda no pau Bota o bumbum em ação e mostra seu potencial Punda no punda no punda no punda no punda no pau Punda no punda no punda no punda no punda no punda no pau Bunda no punda no punda no punda no punda no punda no punda no pau Imbica, 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 Imbica Punda no punda no pau Ai 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 Ganai, que cá no colo do pai Passa nimi, sarra nimi Passa nem massa nem massa nem mim Joga um pouquinho E você dá pra mim Passa, passa nimi Passa nem massa nem massa nem mim Joga um pouquinho Joga um pouquinho E você dá pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri